Então, que a gente entenda, assim, esse processo e não caia na armadilha de achar que nós vamos resolver a nossa dificuldade atual com pessoas, com máquinas, porque, pra mim, isso tá ficando cada vez mais claro, assim, que é uma armadilha em que a gente tá caindo, assim, sabe? Então, é um processo, sim, de automação, extremamente interessante, muito bem-vindo, né? Nós estamos trocando toda, assim, com muita eficiência, toda a parte dos serviços mais braçais, do serviço pesado, que causa lesões nas pessoas, né? Por máquinas. Então, sim, é ótimo que a gente consiga arraçoar, levar a ração com a máquina, né? Fazer todos os trabalhos mais pesados com máquinas mais eficientes, mas nós vamos continuar precisando do trabalho humano, é uma atividade essencialmente dependente do trabalho humano.